É igual um beat do Distinto sem o Freud Ou pior, um beat do Pedro Lotto sem o pré dela Eu sou D2 e ela é a batida perfeita Em qualquer canto nós se encaixa e se agir É como o Cristian disse, você é um mané No Face grita, sou time aldeia, mas do time você nem é Então já era, você é um escroto Você não vai entrar no time babando o ovo dos outros, morô? Você é só da falha E não preciso citar sua mina pra ganhar batalha Porque eu tenho eficiência Você e Cristian cita mina, sabe o que eu cito? A inteligência É isso que você deveria Você tá ligado, mano? Que para o rap, mesmo assim, você deveria Você tem bapho, precisa é de close up Vem de corrente, mas é mais chato que corrente de Whatsapp Eu não sou do Tinha Aldeia pra explicar Tô aqui desde a segunda edição Não posso igual você, é que vai me tirar Aê, cê pode me entender Aê, meu parceiro, é que você vai se fuder Eu não sou do Tinha Aldeia, é sem igreja Eu sou da Aldeia, sou da família Eu sou cria Aê, aquele improvisado É diferente de você Eu sou cria, você é criado Aê, pega na sessão Cê sabe, meu mano, que eu já mostro aqui um pouco de evolução Eu sou do MC, que não sou mané Se cê puxar pederastia, eu falo o que você quiser Se puxa pra essência Aqui eu não sou mover Mas igual a sua música Pra você é rap game over Barulho pra cima do Cante Barulho pra cima do 15 Nossa senhora, velho Pelo amor de Deus, velho Vamos pro velório que tá melhor, velho Barulho pra cima do Cante Barulho pra cima do 15 1x0 o Cante pelos gritos, né velho Pelo amor de Deus, velho Então vai, recomeça aí 15, por favor Gritou por quê? Vai lá Aí, ó Ó Ó Só que aqui é sem dó Cê fala umas barulho e balões Cê tá ligado que é sem dó Porque aqui parceiro eu não uso loló Verdade, não sou do time Aldeia Eu sou do time Z.O Eu sou do time aqui desse lado Cê tá ligado, meu mano Que aqui cê não faz improvisado Respeita, aqui é minha missão Tô em todas as batalhas Sete dias cê vem aqui Por visualização Aê, esse que é o improvisado Só vem aqui e quer pagar de retardado Aê, faz o seguinte Aquino improvisado Saiu sete dias da semana E faz metade do que eu faço Então demorou Mata ele Mata ele Mata ele Porque eu já fiz Vai, vai Da 10 da segunda edição Eu não falho Edição precisa suas fotos Cê é feio pra caralho Aê Já era eu que mua aqui Pode ver meu mano Que eu te ensino a fazer free Mano Eu mostro conteúdo O cante é criado E da batalha hoje Cê sai mudo Aí já era Porque eu animo o baile Me respeita E eu tô fazendo freestyle Falou? Você ficou offline Eu tô criado E empregado Na bandeja Trouxe punchline Morou? E você fica quieto Até porque seu verso aqui Mano Nunca foi completo Mano Você se acostuma Já tá aqui desde o começo E não ganhou nenhuma Então vai tomar no seu cu Cê tá ligado Que nunca que cê vai ganhar Do cante pro nobru Então vai vendo mano Só que cê é freguês Ganhar sete batalhas Eu fiz isso E foi dois meses Barulho pras rimas Do case Barulho pras rimas Do cante 2x0 cante